Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Angelo Henrique Simões e você está no meu canal. Hoje nós vamos levar a nossa narrativa que teve início a 3 mil gerações atrás do tempo, numa época que os nossos ancestrais ainda eram totalmente primitivos, até o ponto de 500 gerações atrás do tempo, numa época que a revolução cognitiva tinha sido sacramentada e os nossos ancestrais, portanto, passaram a figurar como o apogeu da criação divina e o ápice do design evolucionista. Nesse período de 2.500 gerações foram muitas as transformações e nesse finalzinho do período que os historiadores chamam de Paleolítico Superior e que as antigas tradições chamam de fase pré-diluviana da história da humanidade é o ponto em que chega a nossa narrativa no presente episódio. Então fique com a gente que o vídeo já está começando. No fim do vídeo anterior, vimos como os homo sapiens, que ainda dividiam o planeta com outras espécies humanas, eliminaram os endertais na Europa, um pouco antes do homo de Denisova ter desaparecido do centro da Ásia. A revolução cognitiva do homo sapiens já estava consumada, mas duas outras espécies homos ainda teimavam em coexistir com eles. Essas espécies eram o pequeno homo floriziensis, conhecido como hobbit, que habitava na Indonésia, e o homem da caverna do veado vermelho, que naquela época viviam em uma região onde hoje se encontra o sul da China. Praticamente todos os nossos ancestrais sapiens daquele tempo, e apenas os sapiens, faziam o uso de uma linguagem falada universal, a qual viria a se desmembrar nos troncos linguísticos que viriam a surgir no futuro. Os grupos de sapiens que habitavam da Europa à Indonésia intensificavam cada vez mais as manifestações artísticas e religiosas, as quais se reforçavam mutuamente. E os grupos de sapiens que habitavam a Europa e o Oriente Médio, chamados de cromagnos, já praticavam trocas de mercadorias entre os diferentes bancos. Na Europa, os cromagnos desenvolveram uma predileção por confeccionar estatuetas femininas, indicando uma adoração a algum tipo de divindade feminina, que incorporava primitivos valores associados à fertilidade. Esse era o cenário da saga humana por volta de 25 mil anos antes da Era Comum. Nessa época, o planeta enfrentava o último máximo glacial, referente à glaciação que havia se iniciado por volta de 110 mil anos atrás e que depois se intensificou na sequência da explosão de Toba e que ainda veio a arrefecer já por volta de 50 mil AEC. Mas por volta de 25 mil AEC, as geleiras se expandiram, atingindo o máximo de sua extensão, com o intenso avanço do gelo em direção às regiões equatoriais. É provável que essas geleiras tenham alcançado o sul da Austrália, enquanto que no hemisfério norte, grandes extensões de terra ficavam cobertas de gelo o tempo todo. A Irlanda e o Reino Unido, que ainda estavam ligadas por terra ao continente europeu, eram regiões sem proveito, assim como a Finlândia e a Suécia, além de outras regiões elevadas da Europa Central, como era o caso dos Alpes Suíços. Todas essas regiões estavam cobertas de gelo. No sul da Europa, em regiões onde hoje se encontra alguns movimentados balneários, naquela época eram regiões constituídas por paisagens desoladas, com mares gelados, revestidos por blocos de gelo flutuando sobre a água, mesmo no verão. Em todos os lugares do mundo, as temperaturas eram muito mais baixas do que aquelas que verificamos atualmente. O continente americano era uma grande e desabitada terra de gelo. Praticamente toda a região do Canadá ficava o ano inteiro sobre a neve. Cerca de metade do território dos Estados Unidos devia ficar na mesma situação durante a maior parte do ano. A América Central devia ser alvo de frequentes nevascas. E na América do Sul, a cadeia montanhosa dos Andes, localizada na porção ocidental do continente sul-americano, também ficava sob neve mesmo durante o verão. Nessa época, os seres humanos estavam confinados a um único maciço de terra, que ia da Europa à Ásia e que também incluía a África e regiões da Oceania. A Oceania já era habitada, embora devesse contar com menos de 5% da população humana. Toda essa extensão de terras estava unida ao continente americano através de uma extensa ponte de terra firme coberta de gelo, extremamente setentrional e gelada. E foi justamente por meio dessa ponte de gelo rígido que, só agora, o continente americano começava a ser alvo de avanço dos primeiros grupos humanos. Utilizando a larga ponte congelada do Estreito de Bering, os seres humanos puderam colocar os pés no continente norte-americano pela primeira vez, já por volta de 22 mil antes da Era Comum. Embora alguns cientistas suspeitam que isso tenha acontecido muito antes dessa época. Nessa época, a maior parte das populações humanas habitavam em uma estreita zona tropical e temperada, de forma que as latitudes mais frias, por sua vez, eram menos habitadas. Com o passar dos milênios, onde quer que as condições fossem favoráveis, fosse no Oriente Médio, Europa ou Ásia, os acampamentos dos grupos sapiens começaram a incorporar gradativamente características cada vez mais um pouco permanentes, com cabanas sendo construídas junto às encostas e cavernas, como forma de obterem proteção contra ventos gelados. Uma escavação circular formava o piso plano do único cômodo, frequentemente revestido de pedras, em cujo centro encontrava-se uma fogueira. Troncos de madeira eventualmente sustentavam o telhado, que era revestido com peles de animais. Nele havia uma pequena abertura, por onde a fumaça do centro da habitação poderia sair. Embora os nossos ancestrais fossem capazes de construir essas habitações elaboradas, o uso de cavernas ainda era muito mais comum do que a construção de habitações. Em qualquer lugar do mundo, esses grupos viviam um estilo de vida semi-nômade, caçando presas e colhendo frutos silvestres que encontrassem pelo caminho. O tamanho desses grupos de caçadores e coletores raramente ultrapassavam a contagem de 20 indivíduos, mas ocupavam extensos territórios. No decorrer do ano, ao sabor das estações, esses grupos mudavam-se regularmente, sem levar bagagem. A alimentação também variava de acordo com as opções encontradas durante as diferentes estações do ano. A vida desses grupos de caçadores-coletores semi-nômades apresentava sinais que indicavam alguma organização comunitária ainda bastante incipiente, mas que já começavam a incorporar divisão de trabalho e festivais de fartura, os quais deviam correr uma ou outra vez por ano, eventualmente, quando dois ou mais grupos dos nossos ancestrais se encontravam em certas épocas do ano em regiões de pastagem de grandes rebanhos de forma que encontrassem fartura de alimentos. Durante os milênios que se seguiram, as temperaturas começaram a se elevar por todo o planeta, e as geleiras passaram a diminuir a sua extensão. Dentro desse contexto de aumento nas temperaturas, já por volta de 18 mil anos antes da Era Comum, na porção oriental da Eurásia, mais especificamente nas terras, onde hoje se encontra a região sul da China, o homem produziu a mais antiga peça de cerâmica que a arqueologia conhece. Ainda seriam necessários mais de 10 mil anos para que a cerâmica viesse a surgir na região do Oriente Médio, fato esse que marcaria o início da futura fase do Neolítico. Na sequência dos milênios, já por volta de 15 mil anos antes da Era Comum, no norte da África, vivia um povo que os cientistas modernos nomearam como Muxabianos. Nessa época, a Terra enfrentava alterações climáticas, geológicas e ambientais. Talvez motivados por essas alterações, os Muxabianos deram início a uma onda migratória em direção ao norte, rumo ao Crescente Fértil. Quando os Muxabianos chegaram à região, eles encontraram os Queberanos, que já viviam ali no Crescente Fértil desde por volta de 18 mil anos antes da Era Comum. Os Queberanos eram os descendentes dos povos que haviam guerreado e vencido os Neandertais na Eurásia. Dessa fusão entre Muxabianos e Queberanos, surgiu, no sul do Crescente Fértil, os Naturfianos. Isso já era por volta de 13 mil anos antes da Era Comum. O surgimento dos Naturfianos representa um fato determinante na história da humanidade, uma vez que eles foram os últimos caçadores e coletores que surgiram na região do Oriente Médio. Na sequência dos séculos, os Naturfianos se transformariam nos primeiros grupos humanos que viriam a domesticar os cães, a introduzir as primeiras atividades agrícolas e a promover também as mais antigas práticas de criações de animais, não só do Levante, mas de todo o mundo. Os primeiros grupos que surgiram da cultura Naturfiana ainda viviam em cavernas, embora tenham sido encontrados sítios associados a essa cultura também em seu aberto. Os Naturfianos estavam por trás do surgimento das primeiras construções de pedra e com o aumento delas, as gerações Naturfianas testemunhariam o surgimento dos primeiros assentamentos humanos. As evidências indicam que os Naturfianos deviam falar a língua nostrática, a qual viria a dar origem mais tarde a maior parte das línguas faladas atualmente, como é o caso das línguas da família afroasiática, que por sua vez se desmembraria já por volta de 3.500 a.e. nos grupos das línguas semíticas, egípcias e cuxitas. Dessa língua nostrática, falada pelos Naturfianos, derivaria também o grupo das línguas indo-europeias e o grupo das línguas dravídicas, as quais viriam a ser faladas na região do Vale do Indo, milênios mais tarde. Mas o fato é que as mesmas alterações climáticas, geológicas e ambientais que milênios antes forçaram os muxabianos, ancestrais dos Naturfianos, a migrar para o crescente fértil, começaram a se intensificar fortemente. Por volta de 13 mil anos antes da Era Comum, quando os Naturfianos surgiram, as temperaturas eram muito baixas. Na sequência dessa época, o planeta testemunhou um conturbado período de fortes alterações climáticas e geológicas, o qual teve início por volta de 12.500 anos antes da Era Comum. Essa sequência de dramáticas oscilações só chegaria ao fim cerca de 3,5 mil anos mais tarde. Os efeitos dessas alterações culminariam com um evento cataclísmico, de abrangência global, o qual elevaria os níveis do mar em mais de 100 metros em algumas regiões do planeta, redesenhando o contorno das linhas costeiras por toda a Terra, deixando-as bem próximas das formas que conhecemos atualmente. Mas o tema da evolução da cultura naturfiana no crescente fértil e o fim da última glaciação no planeta são temas para o nosso próximo vídeo, justamente quando os eventos da nossa narrativa alcançam o ponto final da fase pré-diluviana da saga humana. E isso foi há 500 gerações atrás do tempo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos falar desse período que levou cerca de 3 meninos, aproximadamente, para fazer a transição da fase final do Paleolítico Superior, ou da fase pré-diluviana, para a fase posterior a esses eventos. quando teve o fim da megafauna, da megaflora, e foi uma treta gigantesca que foi uma virada de chave na história da evolução da saga humana. Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Não deixe de dar o like aqui, isso é muito importante para o canal. Então, dê um like, deixe um comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se você não é inscrito. Mais uma vez, isso é muito importante para o canal. Sem o seu apoio, esse tipo de material fica muito difícil de ser dado continuidade. Então, é muito fácil. É só curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Valeu, um abraço e até a próxima, galera. Tchau.